E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu trazendo aqui para vocês mais um vídeo da nossa série de já nada bem seu mano esse é o sexto já mano episódio da nossa série então já pensou já deixa aquele like que não deixou ainda mano porque é bom vocês deixarem né e quem não foi inscrito aí no canal se inscreve já estamos chegando a marca de 10 mil inscritos e eu peço vocês que saem nas minhas redes sociais sozinhos todos na descrição beleza então galera eu queria mostrar algumas coisas que eu conquistei peguei em off tá que foi esse zangou é zangou se fala velho é eu peguei ele em off tá esse zanguzi zanguzi deveu 48 ele tava rodando velho por aqui já é a segunda vez que eu vi ele rodando tá ligado por aqui e eu capturei tá vocês vão ver agora como eu capturei eu gravei tá para não ninguém falar aí pegou em memode pegou com comando e tal se usou cheat então confere aí como eu consegui capturá-lo e aí 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 Beleza, conferiram Então, anjo, deixa eu pegar ele aqui E galera, nosso time tá completo E eu tenho que mostrar que eu peguei também Um pouquinho que eu falei que eu queria Que era o Pikachu, tá Eu só peguei por pegar mesmo, a galera falou que ele é ruim Mas eu peguei só pra mim ver E tal, eu queria ter um Pikachu Porque, sei lá, Pikachu foi o Pokémon que marcou minha infância Então, tá aqui nosso Pikachu, beleza Eu não vou usar ele muito porque Ele não é forte e tal Ele é só mais pra mim ter mesmo Como um insígnio aqui, tá Bom, galera Pra quem não sabe, nos outros episódios A gente pegou nossos outros Pokémons aqui Tem o Atopo, que já evoluiu, né Que era o nosso Starling Tem o Staravia Tem o nosso Ariadus A galera falou que o Ariadus não evolui mais Tem o nosso Charizard E tem o nosso Lucario E tem o nosso Zangusti agora, né Nossa, galera, nossos Pokémon Nosso time com Pokémon tá completo Óbvio que eu vou pegar mais Pokémon mais fortes e tal Eu tô capturando Eu vou pegar mais fortes e tal Mas no momento, esse é meu time Pokémon, tá Eu vou evoluir esses Pokémons, tá Mas vocês, eu prefiro, eu peço a vocês que vocês comentem aí, galera Se vocês querem que eu evolui em off Ou se vocês querem que eu evolui gravando e tal Os Pokémons Porque é... Pokémon pra evoluir é só sair matando geral e tal, né Bom, galera Depois de mostrar isso Eu queria falar o que pra vocês Eu me netherei bastante e tal E agora, galera Eu quero ir pra onde? Pro Nether, tá Porque o Nether... Eu não conheço o Nether do Pixelmon Eu nunca entrei, sério E eu quero... Eu quero ir lá no Nether do Pixelmon Pra ver como é lá e tal Eu quero explorar... Nossa, minha voz deu uma bugada de leves, né Eu quero explorar aqui, tá O mod e tal Eu quero ver o que é aqui Como é lá, tá ligado Eu tenho Flint, velho Será que eu não vou ter Flint? Nossa Senhora Não, velho Eu tenho que ir em busca de Flint, mano Mas antes eu vou fazer o portal, né Vamos fazer aqui o nosso portal Aqui mesmo, tá Um, dois, três Aqui, boa Um, um, um Mano, eu não lembro, velho A altura É dois Ali, é mais um, eu acho Se tiver errado A gente quebra e refaz Boa Eu acho que tá certo, né, velho É, tá certo Tá certo Nossa, velho Fazia um tempo que eu não ia pro Nether, hein, velho Meu Deus do céu Agora eu tenho que ir em busca de quê? De Flint, né, velho Que a gente não tem o Flint Lá embaixo tem Lá embaixo tem Flint, velho Eu tenho que ir pro lado Eu sou raio de core, galera Nossa, velho Por pouco eu não caio lá embaixo direto, velho Caraca Vamos ver Eu preciso é de Flint, né, velho Nossa Senhora Tem que encar a perna aqui Deixa eu ver se tem por aqui Aqui Não, isso aqui não é Flint Eu voltei aqui Já peguei o nosso Flint, tá, lá Tava aqui bem pertinho de casa Tinha, tá Então foi de boa Aqui o isqueiro, beleza Nossa, dá umas lagadinhas de leves, né Mas Quem não sabe, né, que lagadinha Beleza, eu voltei aqui Tive que dar um corte rapidão E agora vamos entrar pro Nether, né, velho Vamos ver como é o Nether lá no Pixelmon Que eu nunca vi É a minha primeira vez que eu tô entrando Vamos ver como é Nossa, velho Dessa demora Baixando o terreno Olha, é diferente até as leituras Caraca, gente O nosso porta ficou lá em cima E eu não tô com bloco suficiente Mas pra aí é de boa Depois a gente dá um jeito aí É Até agora eu não tô vendo nada diferente, tá Eu vou aproveitar e depois vou pegar Gullstone aqui e tal Pra gente vai fazer o nosso, o quê? Nossas paradas lá do Aqueles de Osirrarios, o Hariken, tá Pra gente evoluir Nossas pokémons aí Pro tá tudo level 100 e tal E evoluir cada vez mais aí Beleza Será que tem algum pokémon, velho Aqui no Nether, velho Sério Pokémon de fogo, eu acho que deve ter, né Nossa, eu não sei, velho Não sei mesmo, galera Sério Vamos quebrar aqui a picareta Pra gente ver Se tem lá, né Se tem por aqui alguma parede e tal Não sei Acho que não vai ter pokémon no Nether, né, velho Eita, caraca Bem helado Nossa, eu jurava que poderia ter pokémon no Nether, né Porque, sei lá, o Nether é outro bioma Pokémon de fogo, eu acho que poderia ter aqui Ou é raro, serão os pokémons Nem sei, velho Vou pra vocês que eu não sei, velho Deixa eu pegar esses meninos de quarto Que dá XP E se a gente necessitar pra alguma coisa A gente já tem alguns, né Nem gostona, eu tô achando Meu Deus do céu Acho que é raro encontrar gostona No Nether do Pixelmall, velho Pra poder pegar Fazendo-se raro, né É raro o bagulho Entendendo, é raro Basta, que liada, né Beleza Vamos subir aqui Boa Como que eu tô indo Ah, não, é Aqui tá certo Nossa senhora Galera, eu acho que não tem nada, velho A gente só veio perder tempo aqui Comenta aí se vocês souberem Que tem alguma coisa aqui e tal Que vai ser interessante Eu saber, beleza Mas acho que de resto Não tem nada, velho Nossa É, não tem nada, velho No Nether Eu jurava que ia ter Pokémon, velho Sério Vim tão feliz pra cá Tem lava, né Meu Deus do céu Lava Tem até Eu vou dar um Keep Inventory, tá Porque às vezes Bug no Nether O Keep Inventory, tá Porque caso a gente morra aqui A gente não faz nada Que a gente tenha, né Velho Mas galera Não tô achando nada, velho De interessante aqui Ah, não Ela tem glowstone Vou pegar esses glowstones Pra no próximo episódio Já a gente ir em busca Dos doces raros Galera Eu quero montar uma fábrica, velho De doces raros Sério Sério Milhares Eu quero de doces raros Porque eu quero evoluir Todos os meus pokémons E tal Beleza Deixa eu Puxar uma ponte É bom que aqui Não tem ghast E tal Então a gente não corre Esca de ser atingido Velho Puxo é bom Por causa desse Tem a pokémon Tem coisa toda legalzinha Não tem aqueles esqueletos E tal Bom galera Cheguei aqui no lugar Das glowstones Já vou fazendo uma base Pra gente poder pegar isso aqui Pra não cair na lava Que vai ser complicado Que é fazer Pegar isso aqui E eu caio na lava Nossa senhora Meu Deus do céu Ela morre É ruim Nossa senhora Vou ter que voltar lá Quando eu pegar os glowstones Eu vou Beleza galera Voltei aqui do nerd A gente já tá com os nossos doces raros Beleza Aqui Com o nosso pó De glowstone E tal E eu acho que eu já tenho mais Aqui Não Não tem Deixa eu ver aqui Como é que faz Doce raro O que a gente vai necessitar A gente vai necessitar Basicamente o que A gente vai necessitar De maçã dourada Açúcar E pó de doce E pó de De glowstone De pedra luminosa Maçã dourada 330 Eu acho que eu já tenho Maçã dourada Tenho Nossa eu tenho 6 maçãs douradas Então já dá bom E eu já tenho Eu tenho um bloco de 8 Então eu tô aqui Em busca de maçã Agora tá Eu vou em busca Dessas maçãzinhas off Pra não ficar Chato os episódios Só em busca de maçã E maçã e tal E tem mais ouro aqui Caraca Mas é isso Eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilhe nas redes sociais Segue nas minhas redes sociais E os links estão na descrição do vídeo E é isso galera Valeu Falou E foi